Campo Morão Campo Morão, em nome dos malandro que morreu mais cedo Outros que tão lá na comarca amargando o veneno Cada quebrada uma história e o roteiro é o mesmo Onde só muda o personagem, o nome e o endereço Várias histórias do Araucária ou Cidade Nova Do Avelino ao Coabar, Mendes Santa Rosa Eu sou a voz de quem acreditou no tráfico Pôs as cargas na mesa e jogou com um baralho marcado Desrespeitou a mãe pra sair no rolê Mas chamou o verme de senhor, algemado no DP Espancamento, afogamento, sem medo E agora é só blindada azeda amargando o veneno Giro de doze na boca, um veladrão de coruja no pátio É a tropa de choque invadindo, revirar os barracos Cachorro no pescoço, babando, espumando a vera Querendo destroçar bandido, nem a bela é a fera É que o direito sumano é pra proteger o estuprador Que decapitou uma criança de doze e incinerou E o primário de dezoito, moleque novato Vai aprender a ser homicida e fazer assalto Candidato a CDB, que tem contato na PEL, na PENHA, na PECO, no RDD Respeitado na comarca de um moarama De Pedro Juan, cabaleira ao Paraná, sintonia monstra Cadeia de Foz do Iguaçu, busca e dar tiro Ni polícia de mini, usa igual a Kiuru Vira um soldado administrador do tráfico Que mata e morre pela bandeira, o fio é o soldado Viveiro é Deus, pede perdão antes que chova bala O inimigo não tem dó, caminha de balaclava Toca o pente de estrafa, puxa o carrinho e pum O corpo cai, a alma sobe, foi de bala Atitude consciente, somente é uma PT As palavras bala no pente Que estróide, o que mosca na sua frente é envolvente A amadora, as cu das pédulas, o gang é diferente Roubou de skate, curti no tang, que me inflence Na pele, no candário, no sense, delinquente É no cesto do remanescente, sempre ciente Não sente o frio, que o fifi te sente Sem suspense, boca de fumo, pedra igual dente Um prato esquente, chapa quente, faz interpecente Sai da blitz, montada até na estrela cadente Conta um dente, contra o dente de leite no enfeite Que só mente, mas vai perder se enterra o semente É com a gente, não mute, quebra o ódio do agente Na decente, atenciosamente, não invente E no pente, gruda os cordão do meigo e dos fake Sai contente, os que não acende é favela e vence Para e pense, primeiro é Deus, nós é evitência Quem me entende, até doente, brinda corrente Competente, é o que defende o povo carente No presente, os coroias, coroja é crente Coerente, se esquiva do ninho da serpente De repente, o adolescente sonha em ser o pente Proponente, do projeto que vota o vidente Resistente, no acidente do reincidente Primeiro é Deus, pede perdão antes que chova bala O inimigo não tem dó, caminha de bala clava Toca o pente de estrava, puxa o carrinho e pum O corpo cai, a alma sobe, foi de bala dum dum Primeiro é Deus, pede perdão antes que chova bala O inimigo não tem dó, caminha de bala clava Toca o pente de estrava, puxa o carrinho e pum O corpo cai, a alma sobe, foi de bala dum dum O corpo cai, a alma sobe, foi de bala dum dum O corpo cai, a alma sobe, foi de bala dum dum